Esta forte colisão aconteceu por volta das 8 horas e 30 minutos na área central de Pato Branco, nesta manhã, entre as ruas Aimoré e Iguaçu. O acidente envolveu um Clio e uma motocicleta. O condutor da moto, na queda, sofreu diversos ferimentos, entre eles possível fratura em uma das pernas. Ele foi encaminhado pelos socorristas do SAMU a caça hospitalar. No Clio, somente danos. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida.